Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a gravidade, o equilíbrio, assim, o movimento é tão confortável, e aí aquela sensação é mais ruim para ela, porque ela nem está bem assistindo o corpo, ela está mais preocupada de ficar estabelecida lá. Exatamente. Outra coisa é que, bom, se alguém já acertou no vaso achando que é aquela tampa abaixada e não estava, estava toda, pede e disse, oi, 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 a gente também, olha como isso é muito automático, mas a gente pressupõe uma coisa, quando vocês vão acertar no vaso, você já pressupõe um pouco o que você vai sentir, já, oi, 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 se prepara para aquilo, não o que você sente, porque não tem, mas o outro, né? Enquanto a coisa da antirurgia de imagem, pressupõe o que você vai perceber, principalmente em relação às sensações corporais, que a gente começa muito perplexo naquele momento. Então, envolve uma história de compreensão de oi, 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 e não é só você colocar a base em água, porque a mesma sensação que a gente tem, quando a gente sempre está a tampa toda aberta, né? Então, a gente espera um conforto, e aí, a gente não vai estar a pior, e a sensação de, sei lá, vai ficar aí, né? Mas nem vai, é isso. Então, também tem essas questões de compreensão de impacto, não é de impacto em um processo. É um processo de orientalagem na pele, é um processo de transição, é um processo que começa a ter as coisas, que a gente precisa entender, e se sentir, e compreender o meu companheiro. Então, não dá para a gente simplesmente esperar o momento de distraude, e já ir direto com o distraude, e falar, às vezes, a escola é o que você está fazendo, né? É o que a gente não vai explicar o que a gente não vai explicar. Normalmente, a escola é o que a gente está tirando de uma vez, né? Agora, a gente fala também, se tira uma vez, se tira, depois eu vou te voltar, né? Senão, a minha criança até comecei, né? E aí, a coisa que eu fiquei muito bem depois de se perguntar, né? Eu comecei, não achando isso, primeiro eu tinha que saber, apresentei, sentei ela, antes do dia de a gente fazer o distraude, ela sentava, eu sentava, eu usava na frente dela, né? E aí, pedi pessoal me ajudar com o distraude, né? Na primeira semana, ela falou, minha mãe, a gente deixou ela só de caldinha, né? E aí, a gente pensou que ela gostou. Só que se filhou muito e te pôs calma de novo. Na verdade, ficou assim, né? Só que depois, ela se acostumou de novo. Na escolinha, a tia começou a levar ela para o pertinente, ou seja, não conseguia. Ele pegava um colar para trás, se eu esperasse mais três minutos que uma, ela tinha conseguido. E em casa, agora, ele não conseguiu, né? Não sei se ele reagiu bem com ela no distraude, a gente teve que ir com a operação, e depois disso, ela não tem mais, né? Uma vez, ele põe, põe, ah, não, não, não. Aí, perguntei, deixa a família tomar cuidado. E eu percebi que, depois disso, da escola de meio da igualdade, mas depois, quando eu ia deixar a escola chorar, ela não achava, né? Porque tia, a música ia tomar, eu lembro que eu usava que tinha uma marquinha, né? Eu esqueci de coisa assim, né? Aí, assim, me deu o estado do estado. Eu sentia, como eu estava fazendo o estado, se ela não fosse assim? Pessoal, e eu estava respondendo. Pessoal, diminuem. Eu sei que quando me dá o problema, vai ser um... uma situação nova, pode ser inquieta, pode vir para a gente para o que você está fazendo. Então, vamos diminuir, então, ficar menos estressada, porque eu senti a minha escolinha. E ela também não funcionou mais. Só que eu não sei se eu estou dizendo. Né? Se eu vejo um ponto com um ar, e um nível, claro... É, a gente tem que entender o que talvez tenha acontecido. Porque, às vezes, algumas pessoas são muito rígidas no aprendizado. E, às vezes, quando acontece alguma coisa que sai do que ela não esperava, faz com que ela dê um estômago, ou reprida, alguma coisa do tipo. É... Algumas crianças, que estão vendo cada vez mais, é... têm muitos problemas gastrointestinais. E, às vezes, as crianças dessecadas. Às vezes, não conseguem no banheiro porque está muito dessecada. Então, o que ela associa? Quando é fácil que eu pôr, dói. E, aí, associa o banheiro com mais processo. Associa o básico, por exemplo. O banheiro com mais ático, não vou porque eu sei que vai doer. Que é isso que fica nela. A gente tem que tentar entender melhor o que está acontecendo. Aí, fica muito nela. É uma rigidez, assim... Não é diferente para ele. Porque, assim... Eu também. Isso que vai doer. Eu, né? Vou fazer o máximo para segurar, né? Se for no limite, já acabo fazendo. Né? Mais ou menos assim. Para uma criança que tem toda uma dificuldade de compreensão, de contexto, né? É aquilo que fica para ela. A última experiência que ficou, minha pessoa foi do meu. Outra ótima experiência que eu fiz. Meu pai gritou comigo. Então, eu me assustei. O que aconteceu? Eu me assustei. Eu me assustei. Eu me assustei. É isso. Né? Então, quando a criança tem um surdo de linguagem, isso é muito mais... Menos sensível. Muito mais sentido. Né? Então, se ela associa o banheiro com algo que incomoda, principalmente, aí são dois trabalhos, né? Assim, de quebrar, ele solstou o outro, e um dos contatos que são dois de conta. Eu pensei que não me interessa nessa coisa. Né? Eu tenho um amigo que me deu. Ciente quebra e tal. E quando ele saiu da cálula, ele primeiro, ele estava mexendo muito com esse cálculo, na época, e... Ah! Ele ficou muito. Cada esse processo foi. Não. Eu vou ser cálculo. Dói. 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 E esse processo também tem por todos os outros, né, não só do discurso, mas a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa pressão muito grande, porque a gente ficou, não é normal, a gente fica ansioso, mas gerando uma ansiedade em torno de a criança, mas não tem que entender essa ansiedade, então tem que ter todo mundo melhorar em relação ao discurso. E aí, a gente tem que ter assim, é que, quantos anos tem isso? 3 anos e 500. 3 anos e 500, 30 anos e 500 de fralda, né, com aí 1 segundo a gente vai tirar az주ção com as crianças, a gente passa aqui no ano, né, a gente tem medo de 1 ano, é dar o tempo, era, o tempo que a maior ou chega na casa, a gente passa a gente, quando você tá falando isso, A gente fala assim, calma. Até porque, às vezes, é uma choquinha que eles ligam às vezes. Se a gente fica colocando todas, de modo, como que é, a gente está no dia pra noite, a gente vai lembrar esse menino, e eles fazem. Se a gente não dá todo o apoio, a gente vai ligar. A gente tem que fazer todo mundo se esteja impedindo, mas, às vezes, é esse que determina o momento que isso vai acontecer. Então, assim, eu acho que, no seu caso específico, talvez, pra ela, a escola ficar no centro do saldo ela, né? Normalmente, na escola, tem um perigo pra levar um perigo pra fazer botão, xixi, que é assim, pra ela tomar uma atividade de preparação, mas, pra ela dar uma coisa pra ela nem fazer sentido, né? Então, e aí, talvez, na sua escola, uma coisa ruim, que algumas pessoas também estão fazendo. Então, pra ela, o banheiro não está muito errado, está uma coisa não prazerosa, né? E eu acho que quando a gente, o ser humano em si, a gente só faz o que ele entra quando é, né? Pra fazer algo, só repete quando é prazeroso. Então, a gente tem toda uma dificuldade, né? Porque quando a gente tem contexto de linguagem, a gente tem que expressar, pra isso, pra ela, fica muito, muito mais a cor da velha. Então, eu acho que a gente enrava, nem a gente pode fazer. Mas, apresentar, fez ela de novo, temizinho, gente, deixa na internet, mas é muito mais profissional do que a gente. Eu achei que ela é uma amiga, tipo, muito complicativa, ela não. Então, a gente fica com uma amiga e minha, né? Ela é o outro. 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 A gente vai colocar uma coisa. Ai, eu tô vendo ele aqui. Eu vou fazer aquela roca. Eu vou pra você e eu vou ficar com a minha cabeça. Mas ela vai ficar com a minha cadinha e eu vou botando a minha escolinha. Espeja ela e a página, sabe? Eu não vou ficar com isso atento. Então, eu não fico falando. Ah, o eixo, eu vou botando a minha cabeça. Aí eu fico mudando a página e ela tá indo. Eu ia dizer, ela não é normal. Mas ela tá cheio louco. Tá cheio louco. Xixi, né? Então, xixi que eu vou botando assim. Até que eu confio ela um pouco mais do que em relação ao sistema. Às vezes é muito mais do que. Mas também é o que você tem. Então, afinal, a gente fica com a minha filha. 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 Mas, afinal, a gente fica com a minha filha. A gente fica com a minha filha. Enquanto a minha filha, eu vou botar a minha filha. Então, eu vou botar a minha filha para mim. Parar de tocar a brincadeira. A gente vai botar... E com o primeiro passo. O primeiro passo, não se torna a brincadeira. Não pode ser, mas é mesmo. A gente vai botar a brincadeira. Não pode ser, mas é. A gente vai botar a brincadeira. Que é difícil, porque é uma mulher que é uma mulher que é uma mulher que não tem, xixi, por favor, tem um filho que não tem um livro. Xixi, por favor, não fica do tempo, não, só para ele só pedir para o dinheiro, né? Bom, se xixi, por favor, era na cama, era na casa, não ficar com o problema do meu xixi do corpo, quando ele, no caso, na calda, parece mais de solquinha, parece mais de solquinha, e eu vejo que hoje não tem problema, porque é calvinha, A gente tem uma dificuldade de curar. A causa dela é ela. Ela não quer? Não, ela não quer. Mas ela vai perguntar como eu deixar a frente. Então, ela vai perguntar, menina, pra se limpar ou se limpar? Por que tem um futuro? Eu tenho filho de adolescente e ela pensa que é. E eu ensinei ele, porque eu fui me separando sempre, porque eu ensinei ele sempre com dificuldade. E esse menino não fazia justiça em pé de jeito nenhum. Ele veio fazer justiça em pé de quase sete anos. Ele não conseguia fazer justiça em pé, porque ele disse que ele estava justiça em pé. E no caso do Daniel, quando chegar o momento certo, ele se informa em pé. E eu acho que isso vai muito continuar até a de quadrilhador. Eu, menina, eu acho que em pé, de pé, é uma oportunidade que homem tem. Que bom que ele fica com a humanidade. Que bom que ele fica com a humanidade. Porque assim, tem filho de pé de xixi e, de repente, ele já tem que sentar. Eu já tenho tudo. Foi ele que é uma coisa na hora que eu criei. Eu fiz esse processo de sentado com tudo. A pessoa que vai atendendo, se quiser de cá, a pessoa que quiser tentar, falta problema. Isso passar é muito bonito. Eu fui apontado com tudo. Eu não sei mais que nem querem ficar, mas eu não sei melhor que outra. Eu tive sucesso com o outro pessoa que sempre vê hipótese. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia que tinha feito com o meu, né? Um dia, um dia, um dia pra que eu tenha um amigo, né? Então, a gente vai falar pra uma pessoa não. E foi. Então, é isso, assim, não tem uma técnica muito de pista, né, não tem que fazer nada com o corpo em pé. Mas, de repente, é o que vai, dá a ver a linha de tentativa, mas eu acho que o primeiro que eu falei é o que acontece. Então, tem que fazer o que vai tomar, 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 fazer o que vai tomar. O que vai tomar, o que vai tomar, o que vai tomar, o que vai tomar, o que vai tomar. E não tem nada aí, eu vou falar, eu vou fazer o que vai tomar, o que vai tomar. E não tem todo o processo, mas eu não entendo que eu insistir e eu vou, é uma coisa aí. É também o trabalho de linguagem. É também o trabalho de linguagem. É, não é só o que vai tomar. Tudo bem? Eu acho que ele pode trabalhar, e eu acho que ele pode...